Oi, aqui é a Mário do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim responder uma tag que eu mesma traduzi, tô muito tradutora de tag. Eu vou deixar o link do canal que criou e o canal onde eu vi tudo certinho aqui embaixo no box da descrição e todas as perguntas também, então se você quiser responder essa tag em algum lugar, sinta-se à vontade. O nome da tag, como vocês já viram aí, é... Ele é um 10. Mas, são seis perguntinhas pra gente falar aí de livros incríveis, mas nem tudo é perfeito, né? Então sempre tem aquele mais. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa seu like também, que me ajuda demais, é de graça e ajuda o YouTube a entender que você gosta do que vê por aqui e entregar o conteúdo pra mais pessoas que assistem o conteúdo parecido. Se você se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, tem link pra cada um deles também aqui no box da descrição. Com esse link você pode ir lá na Amazon, ler a sinopse direitinho, ver a avaliação de outros leitores. E se quiser comprar por agora, comprando com o meu link, você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Então vamos começar, que já é uma tag bem rapidinha. Ele é um 10, mas tem mais de 500 páginas. Eu trouxe dois calhamaços, tá? Um deles é, assim, um dos meus livros favoritos, que é Elantris, do Brandon Sanderson. Ele tem 574 páginas, não é muito mais de 500, mas tem mais de 500, né? Já é considerado um calhamaço. E essa história é tão incrível que você mal vê essas 500 páginas passarem. Então ele é um 10, mas assim, é um pouco grandinho, pode assustar, mas vale a pena. E o outro é Battle Royale, esse daqui. Se a leitura de Elantris voa, a leitura de Battle Royale passa assim... Você piscou, você já terminou o livro, porque você não vai querer largar isso aqui enquanto não terminar. Esse daqui já tem bem mais de 500 páginas, ele tem 660 páginas aí. E tem o filme também, então assim, é uma ótima experiência terminar de ler o livro e assistir o filme. Recomendo, eu fiz isso. Os capítulos são curtos, é ação o tempo todo. Então assim, vale a pena passar por essas 600 páginas, tá? No final, você vai se agradecer por ter tido paciência. Ele é um 10, mas ainda está em pré-venda, ou ainda nem lançou, ou você já comprou e está chegando. O livro que eu separei para essa categoria... Assim, ele está chegando há um ano. Eu apoiei um projeto no Catarse ano passado, em novembro, se eu não me engano, que é o Poderes das Trevas. Eu vou deixar a capa dele aqui do lado, porque assim, ainda não tenho ele em mãos. E aí é uma versão de Drácula que promete ser bem tensa, assim, bem sangrenta. E a edição está lindíssima, os brindes também parecem estar super caprichados. E aí, por causa desse capricho todo e todas as metas estendidas que o projeto alcançou, a editora está precisando de um pouco mais de tempo para produzir tudo isso. O livro tem mais de 700 páginas, eu acho. Então, é um baita projeto. E aí, é um 10, ou pelo menos promete ser um 10, mas ainda não chegou aqui em casa. Ele é um 10, mas é bandeira vermelha. Como bandeira vermelha, eu entendo, assim, aquele livro que tem uma história muito boa, mas ele traz ali gatilhos que podem mexer com alguns leitores, ou que tem algumas problemáticas ali. Um livro que se envolveu em polêmicas, um autor que se envolveu em polêmicas. Então, ele é um 10, mas é uma bandeira vermelha. Eu trouxe aqui o livro Este é o Mar, da Mariana Henriquez. Mas esse, eu acho que foi o livro com mais gatilhos que eu já li. Sério. Então, assim, antes de ler esse livro, leia a minha resenha, porque lá eu falei todos os gatilhos que esse livro tem. E, assim, é um livro muito curtinho, então, acaba sendo uma leitura muito intensa, com muita coisa acontecendo ali, e mal tendo tempo de processar, de digerir tudo aquilo. É uma história muito boa, sim. Mas, como eu falei, tem muitos gatilhos. É um 10, mas tem mais de 100 anos de idade. Assim, eu não tenho nenhuma edição de algum livro que tenha mais de 100 anos de idade. Eu acho. Não tenho. Mas eu tenho aqui uma história que foi publicada há mais de 100 anos, né, o original. Tem mais de 100 anos, que é o meu livro favorito da vida, O Retrato de Dorian Gray, publicado em 1890... 1891, então tem aí mais de 100 anos. E é um livro maravilhoso. Se você ainda não leu, não sabe o que tá perdendo, para de perder tempo e vai ler essa obra-prima aqui, porque, sério, tudo de bom. Ele é um 10, mas você estudou ele na escola. Só isso já faz o livro cair assim, para um 5. Não, o livro não, né, pelo menos a experiência. Eu não li esse livro na escola em si, eu confesso que eu fui atrás de um resumo, porque eu não estava afim de ler, que é Memórias Póstumas de Brascubas. Em minha defesa, eu tentei ler esse livro, tá? Eu li a primeira página. E aí eu larguei. Mas depois, né, da escola, então eu dei uma chance e acabei gostando. Então, hoje ele é um 10, mas nossa experiência começou lá na escola. E por último, ele é um 10, mas te deixou emocionalmente destruído. É difícil eu, assim, me emocionar tanto com um livro. E, assim, claro que às vezes eu me apego a algum personagem e a história dele ali e tals, mas é muito difícil de eu terminar um livro e ficar, tipo, em posição fetal, chorando de restaca, porque eu não consigo superar aquela história. Mas um livro que, assim, eu senti muito o peso dessa história foi A Cor do Leite. E, pra começar, que a narradora aqui, ela tem 15 anos, ela não sabe ler nem escrever, assim, ela tá escrevendo a própria história dela, mas depois de ter ajuda com isso, e uma ajuda que talvez não tenha valido a pena, sabe, ter essa capacidade de poder escrever a própria história, quando você ler, você vai entender. E é um livro super curto também, então você vai lendo ali de uma vez e quando termina, você fica... Sabe, você precisa parar pra respirar fundo pra analisar o que aconteceu ali. E eu fiquei muito triste pela personagem, porque a situação... Não só as situações que ela passou, mas a situação em que ela está escrevendo a história dela pra pro leitor conhecer, né, saber o que aconteceu com ela, já é uma situação, assim, muito triste. Então, quando eu fui chegando ali no final e percebendo o que estava acontecendo, eu fiquei, não, isso não tá acontecendo. E aí, esse livro mexeu muito comigo, então recomendo também, porque é uma história curtinha e vale a pena a leitura, por mais que seja intensa. E essa foi a tag de hoje, espero que vocês tenham gostado. não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!